Oi menines, eu sou o Rizzi, essa é a Júlia, esse é o Gabriel e hoje a gente vai gravar pra vocês a tag Irmãos. Se você acompanha youtubers já sabe do que se trata, mas se não acompanha, bom, a tag Irmãos consiste numa série de perguntas feitas para ser respondidas pelos irmãos e hoje vocês vão conhecer os meus irmãos. Acredito que a maioria de vocês ainda não conhecia, exceto aqueles que me seguem no Twitter e no Periscope, se você não me segue no Periscope, me siga. E esses aqui são meus irmãos muito lindinhos, queridos. E hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais deles, tá meninas? Esse aqui é um Gabriel, série 97 da Mac. Então vamos lá, primeira pergunta. Quem é o mais velho? Eu. Qual o apelido entre vocês? Eu chamo tudo de Dudo. Isso. E ela é Jú. Jú? Jú. É isso mesmo, pra todo mundo, né? É. Ela é a Jú, ele é o Biel e eles me chamam de Dudo, porque quando o Gabriel era pequeno ele não sabia falar Zúnio, que é meu último nome, o Zúnio da Pau Pau. E daí, Dudo. Qual era a brincadeira favorita de vocês? Ah, eu acho que era de brincar do Gugu. A gente brincava várias coisas, mas teve uma brincadeira que eu fiz um dia. Eu falei do Gugu, né? Que eles botam a venda no artista, daí tem que ir comendo as coisas pra ver o que que era. Daí eu falei pra ele fechar o olho e enfiar um vidro de pimenta inteiro na boca dele. Foi baita legal. Mas nós brincavamos de carrinho. Ele tinha fascinação por carro, né? Tu gostava de brincar de carrinho. Eu brincava, porque, né? Eu achava que eu gostava. Não, mas não. Nós brincavamos de esconde-esconde, pega-pega, de campinho, futebol, essas coisas. Eu brincava, eu gostava de brincar. Ah, e agora nossa, né? Tem uma irmã aqui também, né? A gente gosta de brincar de restaurante. Dançar, maquiagem. E vocês dois, não tem nem essa de não brinco? Olha o pisciniano. Não. Eu e Gabriel não brinco? Não. Qual a sua lembrança favorita com o seu irmão? Não é a favorita, mas é a mais engraçada, eu acho. De quando, um dia que eu queria mexer no computador, só que cada um tinha seu dia no computador, no caso, né? E aí, ah, tu tá usando o computador no meio-dia, eu não tô em casa. Eu cheguei, tu tem 10 minutos pra sair. A carência. Eu fiz essa de carência, é verdade. Daí eu cheguei, eu falei, sai. Aí passou 10 minutos, tu não queria sair. Aí tu falou, não, mais um pouco, não sei o quê. Daí eu falei, não, eu vou desligar. Aí eu botei o dedo no botão no instabilizador, mas só pra ameaçar. E daí, não sei o que eu tava fazendo. Daí eu botei o dedo só pra ameaçar e desligou. Eu saí correndo e pulei na casa da Maria. Cara, vocês não têm noção o quanto eu e o Gabriel, a gente brigava igual um cão e gato, cara. A gente brigava todo dia por qualquer coisa. Muito, muito, muito. A gente até saía até no tapa. E esse lance do computador era verdade, porque a gente só tinha um computador na casa. Então, dava muita briga. Daí a mãe falou que a gente tinha que estabelecer cada um ia ter um dia. Mas várias vezes eu comprava o teu dia pra tu... Como sou da pipa? Eu dava um dois real pra ele. Eu só ia ser um FM. Tua lembrança favorita da Júlia? Tá, da Júlia faz mais tempo. E quando ela começou a andar, aprendeu a andar. Porque ela ia correndo, tipo, eu jogava ela. Eu arremassava minha irmã contra a parede e ela voltava. Eu soltava ela, daí ela tinha que correr até o braço do voo e se jogava no voo. Daí ele jogava pra mim. Essa é a mais, né? Tua agora. Tua lembrança favorita do Gabriel ou tua lembrança favorita de mim? Eu não lembro. Escolhe um momento assim que tu lembra. O Biel foi quando nós achamos ele na caçamba do lixo, né? Sei lá. Não lembra? Tá, então eu vou falar. A minha lembrança favorita do Gabriel... Na verdade, não é que é difícil lembrar. É difícil escolher. Porque são muitas. Mas eu acho que foi quando tu se formou no prézinho. Que daí tu cantasse... Amigo é coisa pra se guardar. E eu chorei. Igual um cabrito. E a minha lembrança favorita da Júlia é quando ela... Os primeiros meses de vida. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam de dia. E daí... Eu que empateu o cu cagado. Eu que te dava dedeira. Eu que cuidei da Júlia. Os primeiros anos de vida inteiro. Então... Ela é um pouco minha filhinha também. Próxima pergunta. Qual comida seu irmão menos gosta? Fato. Fato, gente. Não é fatídico. É que fato aqui na minha terra... Santa Catarina é bucho de bode. Eu não gosto de fato. E a Júlia? Odeio fato. Não, quero saber. O que é que tu sabe que a Júlia não gosta? Esse vídeo, meu amigo. Fígado. Eu odeio fígado. Fígado. Tu, o que é que o Gabriel não gosta? O que é que eu não gosto? Não gosta de... Muito de sorvete. Isso! High five. E o Gabriel? E o Gabriel... Ele gosta de tudo. Tu não gosta... Eu acho que tu não gosta... Eu não sei se é a Clara ou a Gema. Tem uma das coisas que tu não curte muito. Não, eu não gostava da Clara. Mas agora eu gosto. Agora tu gosta? Porque agora ele é maromelha fitness, né? Gente, agora é só whey protein, né? E tu... Tu não gosta de cebola. Verdade? Arrasei. Próxima pergunta. O que... O que mais irrita seu irmão? Te acordar quando eu tô com sono. Sim. Acordar quando eu tô com sono é pedir pra morrer. Júlia é quando muda de canal. Tá vendo? Desenho. O canal tá suco. Agora tu. O que mais irrita o Gabriel? O que mais me irrita? Quando tu tá trabalhando alguma coisa assim e vai lá e fala contigo. Sim. É verdade, tadinha. Olha o trauma que eu tô causando na vida desta pobre criança infantil. É verdade. Quando eu tô trabalhando eu fico insuportável, gente. Mesmo. Mesmo. Todos concordam. Muito. E o que mais irrita o Gabriel? Bah, não sei. Bah, que triné. Que tu não sabe se tu tá gaúço, né? Agora eu, então. O que mais irrita o Gabriel também é quando te acorda. Tu fica bem... Bem putinho. Quer ver as patadas que ele dá? Ah, meu Deus. Eu tô chorando de rir aqui. E o que mais irrita a Júlia é quando ela quer fazer alguma coisa e a mãe não deixa. Ela fica louca. Tipo assim, quando tu queres ir pra escola com uma roupa e a mãe não deixa, tu fica doida. Fico, fico. Se pudessem viajar juntos, pra onde iriam? Não sei. Pula pra Júlia. Disney ou em alguma cidade dos Estados Unidos? Um lugar que eu acho que seria legal a gente ir junto seria a Disney. Porque a gente não foi nenhum dos três. E porque não precisa ser criança pra ter vontade de ir na Disney. Na Derny. O que o seu irmão queria ser quando crescer? Cantor e cantora, eu acho. Tu. O que o Gabriel e eu queríamos ser quando crescer? Tu é artista. E tu... Eu vou chutar engenheiro. Não, meu Deus. O Gabriel queria ser jogador de futebol. E a Júlia queria ser veterinária e depois quis virar artista. Isso. De uns anos pra cá ela quer ser artista. É uns passos, né? Ela viajando montando aqui de casa, né? Descreva seu irmão em uma palavra. Criativo. E talentosa. Foi fofo. Talentoso. E legal. Totalmente. Maravilhoso. E talentosa. O que você queria ter dele fisicamente? Sorrir de olhos. O que é que tu queria ter fisicamente que a gente tem? Nada, né, meu amor? Eu queria ter... Barriga e peito do Gabriel. Tem uma olhada, né? Ele faz aqui o aviador, né? E da Júlia eu queria ter... Por mais que todo mundo ache que eu fosse falar olho claro, não. Porque eu não tenho esse negócio com olho claro. Eu queria ter a cor do cabelo dela. Esse aqui é um loiro da vela tonta. Ele é um tom com a imensa. Com que frequência vocês se falam? Hoje a gente se fala todo dia. Mas quando eu fiz 17 anos eu fui morar fora de casa. Então a gente não se falava mais todo dia. A gente se falava por MSN e tal. Ano passado também, que eu tava morando em São Paulo. E ainda tô. Mas aí eu venho muito pra cá. Então a gente se fala todo dia hoje. Vocês têm alguma piada interna? No tabuzeiro. Eu lembro piadas que não significam coisas, mas uns bordões assim. Tipo, margarina da Zenaide. Não tem... É, não é piada. É só... São coisas que a gente se lembra. Nós também não, né? Não tem piada interna. Quem é o mais alto? Eu. Pode parecer que não, né? Porque eu acho que... Pode parecer que não, mas é que o Gabriel está em cima de um tijolo. Não, mentira. Eles estão em cima de um... De um praticável. Que coisa seu irmão faz melhor que você? Cantar, atuar. E a Júlia também. Também cantar e também atuar. O meu tu pode responder também. Quando tu quiser, só. Hoje no caso de família, um problema entre irmãos que não respondem até um sobre o outro. O que o Gabriel faz maior do que tu? Deixa eu ver. Enquanto eles pensam, a gente vai pra um breve intervalo em comercial e bom tosão. Eu acho que tu joga melhor futebol. O Gabriel faz melhor do que eu. Ele leva uma vida muito mais saudável do que eu. Ele se exercita, ele pratica esporte, ele malha, ele come direito. Ele é a gente. Eu não. Entendeu? E o que a Júlia faz melhor do que eu, eu não sei porque eu acho a gente igual. Então, eu acho que ela é eu quando eu era criança. Qual celebridade o seu irmão se parece? Jesus Cristo. Ação! Parece Jesus mesmo. Ele parece o Pedro da Malhação do ano passado. Eu não acho que ele pareça com alguma celebridade que eu conheça. E a Júlia, hoje em dia, não mais. Mas quando ela era menor, vou até botar uma foto aqui. Ela parecia a Mara Wilson, que fazia a Matilda. Qual o filme favorito do seu irmão? Pânico. Não é meu filme favorito. Não tá no meu top 5, mas eu amo Pânico. Inclusive, tenho todos aqui. E valeu. E o da Júlia? Ah, era do gelo. Sim. Não? Tu, qual é o meu filme favorito e qual dele? Eu não lembro de nenhum filme, então eu vou falar que é Friends. Prison Break. Sério? Tá. É, valeu. Ela falou Friends e Prison Break, tá... Tá ali, tá quase um erro. Não é filme, mas é como se dissesse. Teu favorito, eu vou dizer... Matilda. E o teu... Ah, Velozes e Furiosos. Teu filme favorito. Tu nem sabe, tu sei? Qual é? Copa de 20. Sério? Lógico. É, pede pra sair. Pede pra sair. Ai, coitado. E a última pergunta, gente, dessa tag dinâmica. O que você mais gosta no seu irmão? O dele eu já falei, a criatividade. E a Júlia é porque ela é muito educada com todo mundo. Todo mundo que ela conheceu, ela é muito educada. Ele é um primor de educação. O que eu mais gosto nos dois é o carinho. Porque nós somos carinhosos. Sim. Os dois são carinhosos. O que eu mais gosto nos meus irmãos é... Nada. Eu mais gosto quando eu era filho único. Nem que eu... Cobri. O que eu mais gosto no Gabriel é o fato de que ele é meu melhor amigo. Eu posso falar tudo pra ele. Confidenciar as coisas. Contar meus planos, meus segredos, meus sonhos e aspirações. E ele é muito parceiro pra todas as horas. Ele é muito bom no coração. Enfim, gente, esse príncipe que vocês imaginam aí no Twitter, ele é na vida real. E o que eu mais gosto na Júlia é a nossa afinidade. Porque a gente é igual. A Júlia é uma versão minha menina. Tudo a gente gosta igual. O gosto musical, ela se interessa pelas coisas que eu gosto. Ela gosta de dançar, gosta de atuar. Ela quer seguir a mesma carreira que eu mesmo sendo muito novinha. Afinidade. Se eu chegar em casa, tipo, Ai, eu sei de novo daquele sparing. Nossa, Gabriel, vamos escutar. Não dá. Mas a Júlia vai escutar e vai curtir e tudo mais. Então é isso, menines. Menines, se inscreva no canal. Olha ela. Escreve aí, pô. O Gabriel está fazendo mais sucesso do que eu nesse canal. Tá? Ele está roubando foco. As minhas fãs do Twitter só querem saber de Gabriel Cris. É que é Gabriel Cris, Gabriel sem pai. Então faz o quê? Maratona, ó. Hashtag Rile 100k. Vamos rumo aos 100 mil inscritos. Quando o canal chegar em 100 mil inscritos, eu vou sortear o Gabriel pra casa de alguém com um laço enrolado no rabo. Tá bom, gente? Quando chegar em um milhão, eu sorteio a Júlia, que é um pouco mais cara ali, né? Não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês se dão bem com os irmãos de vocês. Se vocês são filhos únicos. Como é ser filho único pra quem é? Como é a relação de vocês com os seus irmãos? Vocês brigam? Vocês se dão bem? Vocês gostam dos outros? Vocês preferiam que eles tivessem nascido? Compartilhem o vídeo. Marquem seus irmãos. Me sigam nas redes sociais. Aqui, ó. Todas elas. Pra quem quiser seguir o Gabriel, o nosso editor maravilhoso vai colocar aqui também. As redes sociais do Gabriel. Sigam o Gabriel. E aqui, a da Júlia, que é só o Snapchat por enquanto. Tá? Depois, quem sabe, a gente faz um Twitter pra ela. E é isso, meninas. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dá joinha. Dá um joinha. Dá um joinha. Aperta o dedão ali. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Segunda-feira que vem, 10 da manhã, eu tô de novo com o Rizy Vlog. Se vocês querem mais Gabriel e Júlia no vlog, comentem aqui embaixo. Hashtag Valdagabriel. Hashtag Valdagjú. Beijo, meninas. Até semana que vem. Sol!